Trago pra você o meu canteiro renovado, prontinho, a terceira etapa e está tudo pronto, ó. Coloquei as plantas tudo no seu devido lugar e olha como ficou lindo, ó. Ó, elas estão tudo perdinhas, bem bonitinhas e ainda tem espaço pra mim colocar mais ali, ó. A minha mudinha de couve estão tudo pegadinha. Agora eu vou na próxima samear salsa. Samear outras plantinhas. Mas olha como ficou aqui, ó. Ó, eu fiquei feliz. Olha, amigas, vocês também. Você aí que tá querendo plantar e ter um espaço só pras suas plantinhas, todo ano renove, troque a terra, adube. Eu faço seguido aqui, mas quando chega um tempo, eu tiro todinhas, arrumo a terra, limpo, tiro todos os bichinhos, toda a sujeira e coloco tudo no lugar. Dessa vez a gente pintou o muro, ó. Lavou, pintou e ficou assim. Olha as minhas folhagens novas de comigo ninguém pode. Agora ficou assim, ó. Tá lindo, né? Então, é isso aí, amigos. E pra você que está entrando no meu canal pela primeira vez, olhe o passo a passo aí pra você ver como é fácil de cuidar das plantinhas. Beijos a todos. Beijos. E aí